Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano. Tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula da semana. E hoje entramos no capítulo 4, o último capítulo dessa primeira etapa. Estamos em Grécia, formação e consolidação das cidades-estados. Vamos ao fundo, uma musiquinha grega, para poder fazer nosso fundo musical. Mas vamos lá, mas antes de falar sobre a Grécia, eu gostaria de falar, só para a gente fechar o assunto, sobre crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Observem aqui, por favor. Hoje, 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 7 de abril de 2020. Às 13 horas, 1 hora da tarde, vai abrir uma atividade na Plataforma Positivo, uma atividade que eu criei. Essa atividade, vocês terão que fazê-la até, até quinta-feira, meio-dia. Começa hoje, 1 hora, e termina quinta-feira, meio-dia. A atividade é essa aqui, está vendo? Revisão, primeira etapa, crescente fértil, Mesopotâmia e Egito. Então, prestem atenção no que vocês farão. É essa atividade aqui. O que eu preciso que vocês façam? Vocês vão preencher o gabarito. Esse é o gabarito. Pode ser com um x, pode colorir. O arquivo foi no Word. Arquivo no Word. Vocês podem preencher. E depois, vocês vão mandar a foto desse arquivo via Plataforma Positivo. Vocês vão colocar em anexo. Não é pelo celular. Tem que ser agora, a partir de hoje, dessa semana. Todos os arquivos que eu pedi para vocês, mande, por favor, via Plataforma Positivo. Beleza? Deixa eu voltar aqui para orientar de novo. Então, capítulo 4, vídeo-aula sobre a Grécia e a formação e consolidação das cidades e estados. Depois eu vou mandar o link para vocês, tudo direitinho. Então, atividade. Data para enviar. Começa hoje, uma hora. Vai até às 12 horas do dia 9, quinta-feira. O que vocês deverão fazer? Imprima e depois responda. Mas, professor, não tem impressora. Não tem como eu sair de casa. Ok, não tem problema. Então, o que você vai ter que fazer? O aluno que não tem impressora em casa, deverá colocar as respostas no caderno. Né? Faz um gabarito no caderno. Beleza? Vai fotografar. Vai tirar uma foto. Beleza? Desse gabarito no caderno e me enviar pela Plataforma Positivo. Talvez a forma que vocês estão me enviando lá. Não é por WhatsApp maisão. Beleza? Agora tem que servir a Plataforma. Tranquilos? Beleza? Vamos começar? Antes de começar a falar do livro, eu gostaria de mostrar para vocês. Prestem atenção, por favor. Esses vídeos aqui, são vídeos sobre civilizações antigas. Vocês conseguem encontrar lá no YouTube. E são fantásticos. Tem uma linguagem bem legal, bem bacana e bem explicativa. Se chama Grandes Civilizações. Eu vou mandar o link, tá bom? Via Plataforma Positivo, pelo WhatsApp, para os pais de vocês. Por exemplo, esse vídeo aqui é sobre a civilização griga. Tem da Mesopotâmia, tem do Egito, tem diversas outras civilizações que a gente vai estudar esse ano. Dá uma olhadinha. Antes, que contém a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, Na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas. Com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros, pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou o Homero e não só criei as maiores histórias... Então, aqui é um vídeo sobre a civilização grega. Esse trecho aqui está falando sobre a Ilíada e a Odisseia. São obras, são poemas épicos do escritor grego Homero. Beleza? Então, vamos dar início aqui. Preste atenção. Mandei para vocês um texto, um resumo sobre a Mesopotâmia e Egito. E outro sobre a Grécia Antiga. Beleza? Então, quem tiver condições, por favor, quem tiver como imprimir, imprima e cole no caderno. Quem não tiver, copie, por favor, esses textos no caderno. É necessário que vocês tenham. É a matéria que eu passaria no quadro. Tá bom? Se nós estivéssemos na escola. Então, Grécia é a formação e consolidação das cidades-estados. Neste capítulo, vamos abordar a história da Grécia Antiga, cuja cultura foi fortemente influenciada pelos demais povos. Ou seja, todos os povos, depois da Grécia Antiga, tiveram a sua cultura baseada na Grécia. Ou seja, a influência é a influência grega. Beleza? A Grécia é considerada, por alguns historiadores, como o berço da civilização ocidental. Mas, professor, o que é isso, civilização ocidental? Vou explicar daqui a pouco. Beleza? Então, vamos lá. A Grécia, ainda na atualidade, a Grécia existe. Claro, a Grécia é moderna agora. É um país que atrai muitos viajantes, muitos turistas. Por quê? É um país muito bonito. Tem uma arquitetura muito bonita. Muitas ruínas. É obras de arte da antiguidade. Beleza? Aí, na capa aqui, vocês podem observar a arquitetura grega. As ruínas que são patrimônio da humanidade. Essas ruínas são o quê? Fontes históricas. Mas que tipo de fonte histórica? Quem sabe me dizer? Então, aqui. Se é a construção, a fonte histórica arquitetônica. Não é isso? Beleza? Essas daqui, né? Claro que tem outros tipos de fontes históricas. Beleza? Você conhece alguma arquitetura aqui no Brasil que lembra a arquitetura da Grécia Antiga? Eu mandei no texto Revisão sobre a Grécia para vocês a imagem da igreja de São Gonçalo no centro de contagem. Quem mora em contagem conhece essa igreja. Sabe aquela escadaria que tem lá? É baseada, né? É uma influência grega. Então, não só lá, mas em diversas cidades do Brasil e no mundo, nós conseguimos observar a influência grega. Podemos apontar também outras características criadas pelos gregos, né? Além da arquitetura, eles criaram. Eles não criaram a arquitetura, tá? Mas eles deram uma forma diferente para a arquitetura. Mas eles desenvolveram a medicina. Não criaram a medicina. Desenvolveram a medicina. Diversas civilizações, ao mesmo tempo ou em tempos diferentes, desenvolveram a medicina. Ok? Então, não tem. Ah, quem criou a medicina? Não. A civilização chinesa criou a versão dela, os gregos, os egípcios, os incas, os maias, e foram aperfeiçoando de acordo com o contato com outras civilizações ao longo da história. Beleza? Mas o que os gregos criaram? A gente vai estudar isso no próximo capítulo, que é na segunda etapa. Mas já vou antecipar aqui. Eles criaram a democracia, que é um conceito político. A própria política, como essência, eles criaram. Criaram a filosofia. É a filosofia, a ciência que vocês estudam. Vocês estudam filosofia, né? Criaram teatro. A gente vai ver isso mais para frente. Beleza? Então, presta atenção. A cultura grega é a grande influência da cultura ocidental. Ou seja, a Grécia Antiga influenciou, por exemplo, a Roma Antiga, que influenciou o continente europeu. Como os portugueses chegaram no Brasil, então os portugueses tinham essa influência dos romanos e dos gregos, passou a influenciar a nossa terra aqui também. Claro, junto com a cultura indígena, que é uma cultura muito importante, que é a nossa cultura nativa aqui, e a cultura africana, né? Os africanos que vieram para cá, infelizmente, escravizados. A gente vai estudar isso lá no final do sétimo ano e no oitavo ano. Beleza? Só para mostrar para vocês que a cultura ocidental, pega o planeta todo, pega o mapa do planeta todo, o mapa mundo, divide ele no meio. O lado esquerdo todo onde está o Brasil foi influenciado pela cultura grega. grega, beleza? Tranquilos? Mas, professor, qual que é a localização da Grécia Antiga? A Grécia Antiga é a Grécia atual, claro, né? Porque a Grécia existe até hoje. Ela está localizada em qual continente? Quem consegue me responder? Quem falou Europa acertou. Então, ela está localizada na Europa. Solta a música, DJ. Professor, esqueci da música. Deixa eu abaixar. Ela está localizada na Europa. A Grécia fica na Península Balcânica. Anota isso aí. A Grécia fica na Península Balcânica. Ok? Depois, no Google, quando vocês tiveram um tempinho, vocês vão pesquisar Península Balcânica. Onde que é? É no sul da Europa. Então, a localização da Grécia, continente europeu, no sul da Europa, na Península Balcânica. Beleza? Tranquilos? Então, vamos prosseguir. Hoje, a videoaula é só explicação do texto, tá? Na quinta-feira, eu vou fazer... Vou escrever as orientações para vocês fazerem atividade sobre esse capítulo da Grécia. Por enquanto, não. O que eu preciso que vocês façam? É uma atividade que eu coloquei na Plataforma Positiva sobre a Mesopotâmia e o Egito. É uma revisão. Para eu ver como é que vocês estão. Beleza? Tranquilos? Continuando aqui. A cultura e a tecnologia cretense, um dos primeiros povos a se estabelecer na região balcânica, tiveram grande influência sobre os povos que deram origem à Grécia. Então, vários povos formaram a civilização grega. Vocês podem observar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Esses povos aqui, ó. Os Dórios, os Eólios, os Jônios e outros povos formaram a Grécia, que é a Península Balcânica. Ok? No sul da Europa. Tranquilos? Beleza? Então, vamos prosseguir. Vai anotando, tá? O que eu estou pontuando aqui. É importante vocês sempre, né? Assistirem a videoaula com o livro didático nas mãos. Abrir o capítulo como eu inicio para dar o prosseguimento. Os gregos, por estarem próximos aos mares, né? O mar Egeu, o mar Jônico, o mar Mediterrâneo, eles desenvolveram técnicas de navegação. Olha aqui, ó. Eles estão próximos aos mares, ó. O mar Egeu, o Jônico aqui em cima, e o Mediterrâneo embaixo. Então, foi fácil eles desenvolverem técnicas de navegação e comércio marítimo. Beleza? Beleza? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá a definição de mito. É. Você sabe o que é mito? Mitologia? No próximo capítulo, na segunda etapa, a gente vai trabalhar mais a questão da mitologia, não agora. Mas o que é mito? Você sabe o que significa a palavra mito? Aqui tem a definição, ok? Mito é uma narrativa fabulosa de origem popular. É uma lenda. Ou seja, mito ou mitologia. Foi criado pelos gregos que passaram a acreditar em seres sobrenaturais. Então, o que é mitologia? Aqueles seres da mitologia são seres sobrenaturais. Agora, presta atenção. Esses mitos, a mitologia é real ou é algo fabuloso, sobrenatural? É fabuloso, ou seja, é sobrenatural. Não existe, tá, gente? Mito significa lenda, beleza? Então, da mesma forma que os gregos criaram, por exemplo, alguns mitos, por exemplo, o Minotauro. Lembra do Minotauro? O mito do Minotauro? Da mesma forma que eles criaram essas histórias, nós criamos aqui também, que a gente chama de folclore. Ok? Lembra do Lobisomem? Lembra do Saci Pererê? É mito, ou seja, é uma lenda, né? Ou seja, faz parte do folclore nosso aqui. Ou seja, não existe, tá bom? Beleza? Então, a definição de mito ou mitologia é uma narrativa fabulosa. Ou seja, é acreditar em seres sobrenaturais. Beleza? Dano, sequência aqui. Você conhece alguns mitos ou mitologias? Aqui embaixo, essa daqui, é a história do Minotauro. Gostaria que vocês lessem com calma, tá? Lessem esse texto verdinho aqui, ó. Muitos de vocês conhecem a história do Minotauro. Mas o que o Minotauro era, professor? Dentro da mitologia grega, o Minotauro é um ser antroposomórfico. Essa palavra é grande mesmo. Antroposomófico. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, tá aqui no livro. Eu não tô conseguindo encontrar aqui, mas tá aqui no livro. Assim que eu encontrar, eu falo pra vocês. Mas eu mandei no texto de apoio também. Não precisa se preocupar, não. O que é um ser antroposomórfico? Primeira coisa, antro significa homem. Zomórfico, animal. Ou seja, um ser antroposomófico é metade homem e metade animal. Que é o Minotauro. Olha aqui, corpo de homem e cabeça de animal. Cabeça de um touro. Beleza? Dando prosseguimento. Aqui, a formação da Grécia. Olha os mares aqui. O mar Egeu. Mais embaixo aqui, o mar Mediterrâneo. Não tá aparecendo. Em cima, o mar Jônico. Então, a localização geográfica facilitou até mesmo a expansão marítima dos gregos. Mas aqui, ó. É a formação da Grécia. Beleza? Então, os aqueus, por exemplo, os povos, os aqueus, foram importantes, pois levaram, levou pra muitos lugares a cultura grega. Porque eles eram os aqueus expansionistas. Eles queriam conquistar territórios. A partir do momento que eles iam conquistando território, eles levavam a cultura grega. Por isso que a cultura grega espalhou por toda a Europa. Tranquilos? Você já ouviu falar na famosa Guerra de Troia? Já ouviu falar? Hein? O que foi a Guerra de Troia? Foi uma guerra entre os aqueus e os troianos. Ou seja, entre os gregos e os troianos. Beleza? Os troianos naquela época, gente, seria mais ou menos hoje os turcos. Ok? Beleza? Então, a famosa Guerra de Troia. Deixa eu localizá-la aqui no livro. Deixa eu ver se ela tá aqui na frente. Eu mandei no texto de revisão pra vocês. Ela tá mais na frente aqui. Mas no texto tem. Tem até um desenho do cavalo de Troia. Observem o que que foi a Guerra de Troia. Pesquise, por favor. Pesquise sobre a história de Helena e o cavalo de Troia. Você vai pesquisar. A história de Helena e o cavalo de Troia. Tranquilo? Beleza? Na videoaula, nessa videoaula que eu vou postar lá no YouTube. Aqui, né? No YouTube, que a videoaula vai estar postada. Vocês vão colocar lá nos comentários o que que foi. Presta atenção. A Guerra de Troia. Através da pesquisa de vocês. Não precisa enviar essa pesquisa pra mim, não. Gostaria que vocês pesquisassem e deixassem no caderno. Guerra de Troia. A história de Helena e o cavalo de Troia. Vocês vão pesquisar. Escrever no caderno. Depois vai comentar debaixo desse video. Eu falei sobre o Homero. O Homero foi um poeta grego. Ele criou a história de a Odisseia. E a Ilíada são histórias. Também está no texto de vocês. Uma explicação sobre isso. E tem a ver com o cavalo de Troia. Então pesquisa sobre o cavalo de Troia. E coloca nos comentários aqui do video. Mas vamos lá. Eu gostaria de dar uma ênfase aqui. Por quê? É o nome até do nosso capítulo. Grécia é a formação e consolidação das cidades-estados. O que é uma cidade-estado mesmo? Lembra lá na Mesopotâmia? Na Mesopotâmia existiam cidades-estados. No Egito, não. No Egito eram dois reinos que depois foram unificados. Formação das cidades-estados. Lembrando, a cidade-estado é uma cidade que tem a sua própria administração. Ou seja, a cidade-estado é autônoma. Ela é independente. Independente. Que é a mesma coisa que a autônoma. Tranquilos? Na formação das cidades-estados gregas. Podemos destacar os gênios. As fratrias. Ok? As tribos e a cidade. Mandei um texto explicando para vocês. Para vocês entenderem de uma forma bem fácil. Por exemplo. Os gênios. Seus integrantes eram ligados por laços parentescos. Os gênios acreditavam descender de um ancestral em comum. E eram comandados pelo patriarca. As fratrias. Fratrias não. Fratrias. Eram pequenas comunidades unidas. As tribos. Era a união das fratrias. E as cidades. Era a união de várias tribos. Então assim se formaram as cidades-estados na Grécia Antiga. Então no momento que ela chegou a ser denominada cidade-estado. Ela passou a ter a sua própria administração. Ou seja. A cidade-estado na Grécia Antiga. Existiram diversas cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Nós pesquisamos isso lá na Mesopotâmia. É uma cidade independente. Que tem sua própria administração. Uma cidade autônoma. Anotem por favor. Cadê? Aqui ó. Deixa eu abaixar aqui para vocês. As principais cidades-estados gregas são essas daqui. Eu mandei no texto as mais conhecidas. Como Tebas. Como Olímpia. Como Maratona. Como Corinto. E principalmente as duas mais conhecidas. Que eu vou falar daqui a pouco. Quais são as duas cidades-estados mais conhecidas da Grécia? É isso mesmo. Atenas. E Esparta. Tranquilos? Então. Vamos lá. São várias cidades-estados. Mas eu queria. Dar ênfase aqui. Nas duas principais cidades-estados gregas. As mais conhecidas. Que é Atenas. E Esparta. Beleza? Existiram várias cidades-estados. Mas essas duas foram as principais. Mas o professor. Tem uma característica comum. Nessas cidades-estados. Elas eram independentes. Mas tem algo que acontecia. Uma cidade acontecia na outra? Sim. Mesmo sendo várias cidades. Todas elas tinham características. Algumas características parecidas. Por exemplo. Todas essas cidades-estados gregas falavam a mesma língua. Tinham as mesmas crenças. Os gregos eram politeístas. Lembra o que é politeísmo? É a crença em vários deuses. Então todas as cidades-estados falavam a mesma língua. Anota isso aí. Tinha a mesma crença. Ou seja, eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. E tinha a mesma cultura. Porém, cada uma tinha a sua própria administração. Suas regras. Beleza? Elas eram autônomas, independentes. Mas falavam a mesma língua. Acreditavam em vários deuses. E tinha a mesma cultura. A cidade-estado grega era chamada de polis. Ok? Beleza? Aqui do grego, polis. Do plural. Presta atenção. Professor, qual que é o nome da cidade-estado grega? Como que era o nome que eles chamavam? Polis. Polis. Cidade. Tranquilos? Polis. Significa, na Grécia Antiga, cidade-estado. A polis. Qual que é a sua polis? A minha polis é Belo Horizonte. Eu estou morando em Belo Horizonte. Mas eu nasci em Betim. Eu sou de Betim. Eu sou betinense. Qual que é a sua polis? É onde você nasceu. Onde você desenvolveu a sua cidadania. Na Grécia Antiga, era considerado cidadão aquele que nascia na cidade. Então, por exemplo. O cara que nascia na cidade-estado Atenas, ele era cidadão de onde? De Atenas. O que nascia na cidade-estado de Esparta, era considerado cidadão de Esparta. Era espartano. Ok? Beleza? Mas vamos imaginar que eu nasci em Esparta e fui para Atenas. Eu ia ter direito? Não. Eu ia ter direito aonde que eu nasci, aonde que eu tinha cidadania. Beleza? Hoje não, tá? Hoje mudou. Por exemplo, eu nasci em Betim e eu tenho direito em qualquer canto do Brasil e do mundo. Como vocês também. Tranquilos? São direitos universais. É para todo mundo. Continuando. Quem influenciou a cultura grega? As duas culturas que estudamos semana passada. Os egípcios e os mesopotâmicos. Beleza? Agora, presta atenção. Mandei no texto sobre a Grécia Antiga para vocês pesquisarem e escreverem no caderno. Vocês vão pegar o dicionário. Vai pesquisar. A palavra monarquia. O que é monarquia? Vai escrever a definição no caderno. Vai colocar lá pesquisa. Vai escrever monarquia. Escreva a definição. Depois, aristocracia. Vai escrever a definição. Depois, tirania. Vai escrever a definição. E depois, democracia. Escreva a definição. Então, são quatro conceitos. São quatro palavras. Quatro conceitos políticos da Grécia Antiga que eu preciso que vocês saibam. A gente continuar. Monarquia, aristocracia, tirania e democracia. Professor, é para mandar foto dessa pesquisa? Não precisa, não. O que eu preciso que vocês façam? Pesquisem e escrevam no caderno. Tá bom? O que é monarquia? O que é aristocracia? O que é tirania? E o que é democracia? Na semana que vem, eu explico esses quatro conceitos. Tranquilos? Estamos dando continuidade. Aqui, Atenas. As duas principais cidades-estados da Grécia eram Atenas e Esparta. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco da pirâmide social de Atenas e a pirâmide social de Esparta. Ou seja, a divisão social. No topo da pirâmide social de Atenas, estava os eupátridas. Ok? Olha aqui, olha em negrito aqui. Primeiro lá no topo, os eupátridas. Lembra que na pirâmide egípcia o faraó estava no topo? Na pirâmide mesopotâmica era o rei? Aqui na Grécia, na cidade de Atenas, vai ser os eupátridas. Mas quem eram os eupátridas, professor? Proprietários e descendentes dos jônios. Abaixo deles, na Grécia Antiga, em Atenas, estavam os demiurgos. Quem que eram os demiurgos? Pequenos, agricultores, artesãos e comerciantes. Embaixo dos demiurgos estavam os betecos, ou seja, os estrangeiros. E por último, lá embaixo na pirâmide, infelizmente, os escravizados. Ou seja, existia uma divisão social na Grécia Antiga, na cidade de Atenas. E na cidade-estado Esparta também existia? Existia. A pirâmide social de Esparta é o seguinte. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Esparta. A pirâmide social de Esparta é um pouco diferente. No topo estavam os espartanos. Abaixo deles, os fríricos. E embaixo, os ilotas. Ok? Então, é uma divisão diferente. A pirâmide social da Grécia Antiga de Atenas é uma. E a pirâmide social da Grécia Antiga de Esparta era outra. Eu mandei um texto para vocês. Mas, professor, vamos lá. Eu consigo diferenciar qual era a diferença de Esparta para Atenas. Ou seja, de Atenas para Esparta. A grande diferença é que Atenas era a cidade mais intelectual. Eles estudavam, filosofavam, desenvolviam a política, conceitos políticos, a democracia, a filosofia. Isso tudo usando a forma de pensar. Então, Atenas, intelectual. Mas e Esparta? Esparta era uma cidade guerreira. Eles eram preparados para lutarem, para desenvolverem técnicas de luta, de guerra. Os espartanos, talvez no mundo, são os mais conhecidos guerreiros. Não, não é de toda a história. Mas, se a gente pegar quais são os povos mais guerreiros, colocar os três principais povos mais guerreiros de toda a história humana, os espartanos vão entrar nessa lista. Então, vamos lá. Perdão. Não é gripe, não, tá? Fiquem em casa quietinhos. É garganta seca. O professor de história fala demais. É muita coisa de história. Então, vamos lá. Principal característica de Atenas. Cidade intelectual. Principal característica de Esparta. Cidade guerreira, militar. Então, Atenas, intelectual. Esparta, militar. Tranquilos? Dando prosseguimento. É... Pra gente fechar aqui, eu gostaria de falar um dos conceitos que foram criados na Grécia Antiga é a democracia. A política e a democracia. O que é a democracia? A democracia, gente... Vocês vão pesquisar, vocês vão fazer a pesquisa. Vocês vão encontrar que é o governo do povo. O povo decide. Então, cada um decide. Mas, na Grécia Antiga, pra poder decidir, tinha que ser cidadão daquela cidade. Tinha que ter nascido naquela cidade. E não eram todas as pessoas que podiam participar da democracia, não. Hoje, por exemplo, no Brasil, todo mundo pode participar? Pode participar. Mas eu queria falar pra vocês... Vocês vão pesquisar sobre democracia. Junto com tirania, aristocracia e monarquia. Mas eu queria explicar a democracia, as duas formas de democracia. Democracia direta e democracia indireta. Eu vou explicar pra vocês aqui. Vamos imaginar. É só um exemplo, tá? Uma suposição. Na democracia direta, todos participam e escolhem o que querem, né? Cada um tem direito a um voto. Ou seja, a decisão da maioria prevalece. Exemplo. Vamos imaginar na sala de aula, na 601. Tem 35 alunos. Aí, 18 querem sorvete. E 17 querem chocolate. Qual que é a maioria aí? 18 ou 17? 18. Então, a maioria venceu. Isso é democracia direta. A gente escolhe através do voto diretamente. Agora, a democracia indireta, indireta, que é a representativa, é diferente. Vou imaginar. Todos participam na democracia indireta, escolhendo seus representantes. Exemplo. Na sala 602, tem 35 alunos. Todos deverão escolher três representantes. Sempre o número ímpar, tá? Pra não dar empate. Esses representantes que vão decidir se querem sorvete ou chocolate. Vamos imaginar que um quis sorvete. Os outros dois optaram por chocolate. Então, a maioria entre três, desses três representantes, escolheram chocolate. Então, a sala toda vai tomar, vai comer chocolate. Ok? Ou sorvete de chocolate. Enfim. Que é muito bom, né? Ou seja, na democracia direta, você escolhe diretamente e a maioria vence, decide. Na democracia indireta, nós escolhemos os nossos representantes. Isso pode ser três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze, dezessete pessoas. Sempre o número ímpar. E essas pessoas vão decidir pela gente. Tranquilos? Aqui, ó. Alguns fundamentos da democracia ateniense, de Atenas. Tem o areópago, essa palavra é difícil, é isso mesmo. Areópago, a Eclésia, o Bolê, o Conselho dos Quinhentos e a Elieia. Ok? Aqui, leia com atenção, tá? Esses conceitos. São conceitos um pouco mais complexos. Mas a partir do momento que você pesquisar o que é democracia, você vai entender melhor. Beleza? Ou seja, monarquia é uma forma de governo. Tirania é outra forma de governo. Aristocracia é uma outra forma de governo. E democracia é uma outra forma de governo. Tranquilos? Beleza? Aqui é uma imagem dos espartanos, né? Que eram soldados. A característica deles era uma cidade-estado militar. Atenas intelectual. E Esparta, uma cidade militar. Agora está a surpresa pra vocês. É, tem surpresa, professor? Tem surpresa? Prestem atenção aqui, ó. Pra fechar o vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês Alguns trabalhos que vocês fizeram. Infelizmente, não deu tempo De eu colocar todos, que foram muitos trabalhos. Tá? Esses foram chegando primeiro. Aí eu fiz a montagem Pra mostrar pra vocês. Mas todos ficaram legais. Logo, logo eu vou falar a nota de vocês. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Esse trabalho aqui, ó. Aqui, ó. Observem. Esses são os trabalhos de vocês. Isso. Os trabalhos sobre As pirâmides de Gizé E o Rio Nilo. Ok? Eu fiz aqui um Pequeno mosaico. Vou colocar pra vocês aqui Na apresentação de slide. Acompanhem, por favor. Alguns trabalhos. Todos ficaram bem legais. Gostei muito. Tá? Foi bem legal. Então, são os trabalhos sobre O Egito Antigo. As pirâmides de Gizé E o Rio Nilo. Tranquilos? Foram muitos trabalhos Que vocês enviaram. Tá bom? Lembre-se. Deixa eu parar aqui. Lembrem-se. Presta atenção. Toda vez que for enviar um trabalho Coloca o nome e turma Pra eu saber que aquele trabalho É daquele aluno ou daquela aluna Nome e turma Não esqueçam, por favor Aqui, a nossa atividade Que começa hoje Começa hoje Às 13 horas Uma hora da tarde E termina quinta-feira Meio-dia Volto quinta-feira Desejo pra vocês Um ótimo dia Segue a música Tchau Grande abraço Fiquem bem Fiquem em casa Fiquem bem